Amém. 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 Senhor, salvemos a palavra de Deus, palavra divina e esperança. Amém. Podem se assentar Um breve instante Irmãos e irmãs Amigos e amigas Aos irmãos Da Ordem Terceira Franciscana Aos irmãos da nossa paróquia São Francisco de Assis Aos parentes, amigos E nossos irmãos falecidos Sétimo dia hoje Queremos recordar com muito carinho A vida e a vocação Desses irmãos O poeta Manuel de Barros Diz assim A medida das coisas Não é Medida através de balança Ou de fita métrica A medida das coisas Se mede com a intensidade Do amor que temos em nosso coração O amor É um sentimento Divino Primeiramente Porque Deus nos cria Deus nos dá felicidade Encontramos isso na palavra sagrada Na nossa fé Acreditamos nisso Somos criaturas amadas de Deus Deus fez o universo todo Para contemplarmos a beleza do Criador São Francisco O Cântico das Criador O Cântico das Criaturas Nos traduz Esse pensamento Mas Deus também Faz com o amor O ser humano E o ser humano Também Ele é voltado Para o amor O amor é um sentimento Do coração da gente Que a gente Precisa cuidar Nós precisamos Ter esse cuidado De sempre cuidar Em nós O sentimento do amor No mundo de hoje Onde as vezes A violência Fala mais alto Onde as vezes O desamor Está aí Desacreditamos As vezes Das coisas boas Da vida Dos valores Dentro da família Da comunidade Da religião O evangelho de hoje Vem recordar Para nós O sentimento do amor O livro do Êxodo Primeira leitura de hoje Nos fala Da caminhada Do povo de Israel Esse livro Da palavra de Deus Esse livro Da Bíblia Sagrada Nos é importante Porque O povo de Deus Está andando No deserto Está se aproximando Da terra prometida E Moisés É o grande profeta E Deus fala Através de Moisés E começa A ter nesse livro Uma explanação Dos sentimentos Dos costumes O povo de Deus Precisava de normas Como é que vamos agir Qual vai ser A nossa atitude Como deve ser O nosso comportamento Para com Deus E também Vem para com os irmãos Que estão A nossa volta Então Importante hoje A primeira leitura Porque o livro do Êxodo Nos fala do amor O estrangeiro Deve ser amado O órfão Deve ser amado A viúva Deve ser amada Então quem tem Então quem tem as situações De marginalização Quem é desprezado Quem sofre Na sua vida Do dia a dia Precisam ser amados Porque o pobre Sofre Em nome de Deus E ir ao encontro Do pobre Ir ao encontro Do necessitado É também A busca Desse sentimento De amor Que está Em nosso coração Por isso o livro do Êxodo Hoje nos recorda Esses personagens Que são os personagens Também de hoje Quanta gente pobre Quanta gente sofrendo Quanta gente sendo Desprezada Humilhada O estrangeiro O pobre A viúva E o órfão São tantas e tantas pessoas Hoje que sofrem E que dependem Desse amor Desse nosso encontro Dessa nossa acolhida O Papa Francisco Também nos recorda A igreja hoje Deve ir ao encontro Dos irmãos e irmãs Então é um desafio É uma vocação É uma missão São Francisco Também pedia isso de nós O outro é Imagem e semelhança Do próprio Criador O outro é Meu irmão Devo amá-lo E amando O meu irmão Também amo A Deus Então é importante Esta dimensão Do amor Ir ao encontro Do necessitado Gostaria de chamar A primeira pessoa Aqui Está com um pequeno símbolo Traga aqui o símbolo Mostra aí para o povo Tem um pequeno símbolo Aqui Esse símbolo Vermelho Quer representar E vamos lembrar O primeiro mandamento Que Cristo Nos ensina hoje Perguntaram para Jesus Qual é o maior Dos mandamentos E Jesus Nos fala Dois mandamentos Qual que é o primeiro? Amar a Deus De todo o coração De todo o entendimento De toda a alma Não é só com o coração Interessante essa passagem Mas também com o entendimento E com a alma O coração É o nosso ser É aquilo que a gente sente É onde pulsa Todas as alegrias E as tristezas E as tristezas da vida Da gente A alma É o nosso ser espiritual É aquilo que Deus Influi na vida da gente E que faz a gente Respirar E se sentir amado Nesse mundo de Deus E o entendimento É a sabedoria É a razão Precisamos amar a Deus Não só De boca para fora Mas amar a Deus Com tudo aquilo Que a gente é Então Jesus Recorda novamente O amor a Deus Amar a Deus De todo o coração De todo o entendimento E de toda a alma E Jesus Recorda também O segundo mandamento Vamos convidar A outra pessoa Vem aqui a segunda pessoa Vem a Lubé Isso Trazendo mais Um símbolo aqui Um vermelho rasgado Vocês já estão imaginando O que vamos montar aqui Jesus também recorda E aí a novidade do Evangelho Além do amor a Deus Como o maior Importante mandamento Jesus fala assim Mas tem também Um segundo Qual é o segundo Amar ao próximo Como a gente mesmo Amar ao próximo Como a ti mesmo Então Quando amamos a Deus Nós também vamos Ao encontro do próximo Não existe coisa separada Não existe A gente dizer Que só amamos a Deus Se não amamos As pessoas Que estão em nossa volta Se não amamos As pessoas Que precisam de nós Então o amor a Deus Nos faz também Nos motiva A amarmos Os nossos irmãos E se a gente Amamos Se a gente procura Acolher aquele Que precisa de nós Nós estamos Acolhendo o próprio Cristo O próprio Cristo Porque o meu irmão O meu próximo É imagem E semelhança Do próprio Do próprio Do próprio Do próprio Do próprio Do próprio E São João Na segunda carta A São João Na primeira carta A São João Do novo testamento Ele diz Quem diz que ama a Deus Mas não ama seu irmão É mentiroso Então a dimensão Então a dimensão A dimensão do amor Não é só a Deus Amando a Deus A gente procura também Amar o nosso irmão Então Jesus recorda No evangelho de hoje O mandamento do amor Amar a Deus De todas as formas E amar ao próximo Como a gente mesmo Vou chamar aí A terceira pessoa Vem aqui Isso É a nossa ministra Da ordem franciscana Chega aí Chega aí Cidinho Mais um pequeno símbolo Queremos recordar Também aqui Fechando o mês de outubro Recordar O amor Especial Da nossa mãe Não só Do amor de Deus Mas queremos recordar O amor de nossa mãe Mês de outubro Mês mariano Recordando os trezentos anos De Nossa Senhora Aparecida Ela também É um pouquinho De um pedaço Desse nosso coração Ela ama A você Querido irmão Querida irmã Ela ama A sua família Com todas as situações Difíceis Que você passa Que você venha passar Maria Maria é sempre Essa intercessora Trezentos anos Acompanhando a vida Da gente Sendo essa parceira Essa companhia Essa querida mãe Amiga Discípula de Jesus Cristo Uma grande mulher E uma grande mãe Que vai sempre Abençoando a nossa vida Ela não só Abençoa A vida dos três Pescadores Que acharam a imagem No Rio Paraíba Mas ela ama Todo o povo brasileiro Quantas e quantas Famílias Tem a sua devoção E o seu amor A Mãe Maria Doze de outubro Foi um dia muito especial Para a igreja do Brasil Trezentos anos Da intercessão De Nossa Mãe Nossa Senhora Ela é a grande mãe Que ama O coração De cada um de nós E se a gente juntar Esses três pedaços O que que vamos ter? Já estão imaginando? Ajunta aí pra nós Olha lá Dá salva de palmas Ao coração Formou um coração E o coração É aquilo De mais especial Que a gente tem No coração Pulsa a vida Se a gente ama Se a gente sente alegria O coração sente O coração bate forte Mas se a gente sente medo Também Se sentimos o ódio O nosso coração Também sente o mesmo sentimento É o grande motor Da nossa vida Então vamos cuidar Do nosso coração Para que o nosso coração Esteja sempre voltado Para o amor de Deus É como uma planta Se não cuidamos da planta A planta morre Não é verdade? O coração também Precisa ser cuidado E cuidado Hoje é uma palavra Tão especial Pro mundo Pra sociedade E pros dias Em que vivemos O coração Vai sendo destruído O coração Vai sendo rejeitado Aquilo que é bom Às vezes É deixado de lado Procuramos outras coisas Que nos dão Às vezes Uma felicidade Massageira Esquecemos do amor De Deus Que esse coração De Deus Que é também O coração De Nossa Senhora Aparecida Continue sempre Abençoando A nossa vida Um pequeno poema De um autor Desconhecido O amor de Deus O amor de Deus É a luz É a luz Que tudo Alumina Quando sentimos Só a escuridão O amor de Deus É o fogo O fogo Que nos aquece Quando nossa alma Congela O amor de Deus O amor de Deus É a paz Nos trazendo a bonança Quando nosso espírito Se agita O amor de Deus É a sombra A sombra Que nos acompanha Sempre Quando nos sentimos Sós O amor de Deus É o vento Vindo de leve Como uma brisa Renovando Todo o nosso interior De todos os sentimentos Existe Ele Somente Ele O amor Doado por Deus Para o infinito Da vida Amém Um salve de palmas Deus abençoe Obrigado Os irmãos Como é que é Deus abençoe Bom Que esse coração unido Também seja o sinal Das fraternidades franciscanas Aqui hoje presentes Do nosso distrito São Paulo ABC Embaixada Santista Deus abençoe A presença de todos E que essa união Seja A nossa bandeira Esse sinal Do amor de Deus Na vida Na nossa vocação franciscana E o dia É muito especial São Francisco E Santa Clara Também Eles tinham enveletado Por esse caminho simples Da pobreza Do desapego Do amor Do cântico universal Que as criaturas Queriam seguir Esse Deus Que o chamava Para a vida simples E Maria E Maria Deu um lugar muito especial Na vida De Deus Então Francisco rodeava A mãe de Deus De afetos Que plantavam No seu coração Aí em Tielano Vocês sabem muito bem Tielano Tielano Foi um dos filhos A escrever sobre São Francisco De Assis Ele escreveu assim Francisco Tinha um amor Invisível A mãe de Jesus Porque fez Nosso irmão O Senhor Da Majestade Cantava-lhes Louvores Especiais Derramava Orações Ofereciais Afetos Tantos e tais Que uma língua Humana Nem pode Contar Tielano Era a poeta Que foi Ele que começou A escrever Sobre a vida De São Francisco De Assis Contava de um jeito Diferente Um contava de uma forma Outro contava de outra Aí chegou um certo Tão Vamos queimar tudo isso aí E vamos pedir Para o Boa Aventura Escrever Aí o Boa Aventura Escreveu Outros tantos livros De São Francisco De Assis Aí foi queimado Os antigos Mas os monges Conservaram Cópias Do livro Tietchanano Por isso que hoje Temos o livro Tietchanano Que a gente pode Se por aí Então Francisco Tinha um amor Muito especial A mãe de Jesus A mãe de Jesus Afetos Amor Demoção Orações Chamava Francisco Chamava De mãe Do menino Jesus Né A mãe A serva A serva De Deus Né E outros tantos livros Que ela recebe Pelos lados De São Francisco Vamos lá Claro Por sua vez Ela conclui A regra das irmãs Dizendo esta frase Vamos dizer juntos Vamos lá Observemos Para sempre A santa pobreza E humildade De nosso Senhor Jesus Cristo E de sua Santíssima Mãe Nós temos Dizendo na rede Divina Dizendo na rede Dizendo na rede Dizendo na rede